Que milagre! Olha que show aqui, ó. Isso aqui tudo é camusim, ó. Entre camusim e jeriquaquara. Bem no extremo. Que loucura! Que segurou minha mão quando você sonhou. Não encontro mais um contra a mulher daquela. Me fez acreditar de novo no amor. Foi ela, foi ela. Que segurou minha mão quando você sonhou. Não encontro mais um contra a mulher daquela. Me fez acreditar de novo no amor. Foi ela, foi ela. E agora vamos voltar para as balsas. Beijo para as balsas. O que eu passei contigo? O que tem certeza já não vai passar. Vai tirando o seu cavalo em outra chuva. Eu não vou fazer o que sabe mais bem. Não trabalho em lá com você. Me encontro aqui. A CIDADE NO BRASIL E agora vamos aguardar a nossa velha fila para atravessar.